Sim, veja só essa, um caveirão invadiu uma área de lazer dentro de um condomínio em triagem e acabou com uma festa que acontecia no local. A ação da polícia terminou em muita confusão e até bomba de efeito moral que foi lançada. Veja na reportagem de Jackson Silva. As imagens exclusivas mostram a chegada do veículo blindado que avança na direção da multidão. Uma das moradoras registra tudo de perto. Saiu quebrando tudo aqui, ó. Família, o negócio, eles saíram quebrando tudo, ó. Revoltados, os moradores cercam o caveirão. Estão viram com tudo em cima. Não quer saber se tem criança, se tem criança de colo, não quer saber. Está saindo, passando por cima de tudo. A tropa responde com bomba de efeito moral. Tacou bomba aí. A confusão acontece ainda na madrugada. O veículo blindado derruba tudo pela frente. O mesmo carro. O mesmo carro, ó. 51-0011. O caveirão volta ao local. E a situação fica ainda pior. Eles vão derrubar o palco. Vai quebrar. De novo, de novo. Cadeiras são lançadas. E represália a ação da polícia. Demolindo as coisas. Houve mais bomba de efeito moral. Pela manhã, era possível ver os estragos. Equipamentos de som também foram destruídos. Eram duas horas da madrugada quando os policiais chegaram aqui no conjunto habitacional conhecido como Morar Bem, um dos mais populares de triagem. Segundo os moradores, o caveirão foi até aquele ponto onde tinha um palco e acontecia uma festa. Ao manobrar, ele acabou atropelando duas pessoas. Entre elas, uma criança. Caiu aqui. Conforme estavam as cadeiras, que ele corre, corre. Conforme ele saiu atropelando todo mundo, o menino caiu, bateu com a cabeça e se machucou. Hoje se encontra no hospital. A polícia militar disse que acontecia um baile funk no condomínio e que o evento não tinha autorização. A PM afirma ainda que vai apurar se houve excesso por parte dos PMs. Este morador nega que houve baile funk e contabiliza o prejuízo. Não teve baile funk. O caveirão avança para cima do palco. Não é equipe de som. Quando é baile funk tem aqueles palidão, equipe de som. Quebrou muita coisa. Como é que foi o prejuízo? Quebrou o rapaz, dono do palco. Ele teve um prejuízo estimado em 20 mil reais. E eu, um prejuízo estimado de 5 a 100 mil reais. Ele ainda denuncia que essa não foi a primeira vez que o caveirão invadiu o evento no condomínio. Já é três vezes que eles fazem isso. A gente fez uma festa junina em um monte de barracas. Entendendo? Milho, pipoca, crianças. Eles vieram para o caveirão e arrebentaram. Agora foi a gota d'água. A festa seria em comemoração aos 36 anos de Tatiana e Brás. O que era para ser uma festa acabou em muita confusão. Acabou num desastre. Estava toda a minha família. Eu tenho primos que são deficientes. Estavam todos aqui. E todo mundo ficou apavorado. Foi uma correria. Todo mundo se machucou. Uma imagem que Tatiana quer esquecer para sempre. Por quê? Eu fiquei traumatizada. Fiquei muito chateada mesmo. O que aconteceu. O caso foi parar na polícia civil. Nós não somos bichos. Nós queremos viver com uma pessoa digna. Entendeu? Com uma pessoa honesta. Somos todos trabalhadores. Entendeu? Eu acho isso. Uma indignação para todo mundo aqui dentro.